E tem novidades na telinha da TBC. Olha só, amanhã às 7h30 da noite estreia o TBC Debate apresentado pelo jornalista Rafael Vasconcelos, que é diretor de Telerádio Difusão da TBC. O programa com duração de 30 minutos vai trazer diferentes pontos de vista sobre assuntos contemporâneos e relevantes. E no mesmo dia, às 8h da noite, começa o programa Boa Noite Goiás. Ele é feito em parceria com a TV Alego. O programa conta com entrevistas, debate, opiniões e informações. E vai ser apresentado pelo jornalista e diretor da TV Alego, Paulo Berings.